A língua sânscrita tem uma palavra muito interessante que chama-se ashram. E ashram é um local de práticas de yoga e meditação. Mas tem um sentido bonito que quer dizer você sair da fadiga do mundo. Porque o mundo, com seus apelos, consumo e da distração, ele traz um cansaço. E quando você se retira, fica numa prática de silêncio, yoga e meditação, seus sentidos voltam para dentro. Há um armazenamento de energia e que no final te traz calma, te traz paz interior ao sair do mundo. É como uma flor que vira botão de novo, sabe? A energia vem para dentro e você realmente sai dali com alegria e clareza para onde ir, para o que fazer, qual direção você vai tomar.